Oi meninas, aqui mais um pequeno projeto que eu vou fazer hoje, reaproveitando pernas de calça, aproveitei a parte de trás da calça, fiz dois quadrados que tem 21 por 22, vai ser o corpo da bolsinha. E a manta acrílica, né, 23 por 23, pra ser um pouquinho maior, aliás, 22 por 23, pra sobrar um pouquinho dos lados, né, pra ela não fugir. A lapela tem 21 por 12, tá aqui o jeans e o forro, mais a manta, que tem que ser maior do que a lapela, né, pra costurar. O forro, o forro tem também, coloquei 22 por 23, um pouquinho maior do que o tecido principal, pra na hora de costurar não ter problemas, né. E aqui é a alça, que eu já preparei um pouco, eu tinha aqui um gorgorão, que não tava usando pra nada, e coloquei dentro esse tecido de comprimento, tem 1,40m. A medida da alça, vocês vão medir em vocês, ou na pessoa, né, eu medi em mim, que era um de 1,40m, e vou passar uma costura aqui, eu coloquei o gorgorão pra ficar mais firme, a alcinha mais, você pode ver só com tecido, pode pôr manta, pode pôr a alça de bolsa, né, isso daí tem muitas, muitas variedades. Vocês, é, vê o que vocês têm aí, eu estou reaproveitando tudo que eu tenho, porque eu gosto muito de reaproveitar as coisas que eu já tenho, eu tô precisando muito de desocupar lugar, que eu tenho muita coisa, por isso que eu tô, é, fazendo agora no momento, fazendo na CC, bolsinhas, pra ver se, eu espero que vocês gostem, isso é uma ideia, quero falar pra vocês mais uma vez, que eu não sou professora, que eu posso dizer que sou artesã, porque gosto do artesanato, não tenho muita experiência na costura criativa, quero ainda ter, vou fazer de tudo pra ter, e espero que vocês estejam gostando das minhas simples ideias, e gostaria muito também de receber comentários, opiniões, porque isso ajuda muito, né, o canal e incentivar a gente também. Então vamos lá, vamos para o passo a passo. Tchau. 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 Tchau.